Olá, eu sou a Isa. E eu sou o Léo. E vamos só nos vídeos sem trilhos. Rap espetáculo. Se alimentando. Especial espaço rap. Espaço rap. Espaço rap. Comendo uma batatinha frita que vocês estão servindo. Pra ter uma fome. E hoje, vamos de... Gog. O Gog é o quê? Genivaldo Oliveira Gonçalves. Não. Não é da esquerda falar. O Gog é o terror. É o terror. Pra molecada. Terror do Brasil. Que é o mapa do Brasil lá dentro. Os pezinhos do cálcio com os dedinhos de fora. Ah, eu não tinha visto isso. Meu Deus. O Jornal do Pão se vê com a canela. Dois mil políticos desmascarados. Confira a lista. Rede Globo é considerada culpada. Igreja Católica presta depoimento amanhã. Fernando Henrique Cardoso. A CMQ. Não sei. É tipo um jornal fictício, né? Muito da hora. Eu ia falar. Quem dera a FHC, a CM, o Roberto Marinho, o Fernando Henrique Marcello. Mas eu já tinha mudado. Eu já sei se o que fosse acontecido. Bom. Nosso canal tá um pouco diferente. A gente tá fazendo o vídeo em duas partes. Essa primeira parte é o React. Cru. E sempre escuras. E a segunda parte, análise com opinião e notas. Então, terminando esse vídeo, você clica pra seguir, pra ver o outro e conversar, bater um papo aqui com a gente. Beleza? Vamos lá, então? Vamos. 3, 2, 1, foi. Foi. Olha. Olha. É o terror, é o terror. Rap nacional é o terror que chegou. Rap nacional é o terror, é o terror. Rap nacional é o terror que chegou. É o terror. É o terror. Meu estilo, meus panos de guerra. Comunidade do porro que não se rende a lei. Da selva, eu sou mais ruim. Parceiro desse submundo. Trazendo a tona, notícias ouçam por alguns segundos. Nossa. Falo do crime, de um povo que sofre. Enquanto nas mansões da minoria, transbordam os cofres. O burguês discrimina, fala mal de mim, de você, da sua mina. Apoia, a chacina, desmerece. O artista, o ativista, detrupa a entrevista. Eu sou o plebeu, até cadê-se o apogeu. No negro escravo correu sangue meu. Meu ancestral sofreu, e o seu? Raí político, eu sou a faca, que arranca sua pele. A gaveta gelada, o radecão do ML, a CPI da favela. A luta do vinil contra a alienação da novela. Eu sou um povo, então posso ser o que quero. Eu sou o baixo salário, o incêndio... Você sabe que o povo brasileiro é um dos mais, se não o mais, povo alienado pela favela. Pela favela, não. Pela novela. Pela novela. Uhum. É tipo religião de todo mundo assistir novela. Não sei por quê. É verdade. Uf. O diário ou a coice e o martelo Eu sou o barraco de madeira Criança que chora por falta da mamadeira O catador no final da feira O sequestrador sem resgate O tumulto, a discussão no debate O pitbull que devora Era a atração principal do Aqui e Agora Eu sou o trator O rolo compressor Eu luto pela paz em forma de terror Eu vi pra mudar o clima O talento na rima sai da reta Maluco eu vou passar por cima É o terror, é o terror Rap nacional é o terror que chegou Rap nacional é o terror, é o terror Rap nacional é o terror que chegou, é o terror Ai sistema Sou rap nacional Linha de frente Trema Minha mente Talvez algum humano não entenda Será que algum cientista desvenda Esse mistério Eu quero gentilmente Eu quero raio-x do meu cérebro Eu quero Saber Por que Eu penso diferente Quem morre no dia a dia ladrão é gente Da gente o desespero O sonho pesadelo O sangue O crime está no ar E você é mais um herdeiro Vou novamente me apresentar Sou revolucionário Sonora Forma de pensar Eu sou um pá Pelote A inscrição pra receber O lote A bomba que explode O batalhão inteiro A esperança O orgulho do povo brasileiro O sangue frio Cipã O prato vazio O fato verídico A letra que acelera seu batimento Cai de a cu A sede de justiça O ladrão que não deixa a pista Aquele que chega E aterroriza Nesse momento Eu sou constrangimento Eu sou o detento O mendigo ao relento Eu sou o júri O réu O julgamento A absorvição O fim do santoamento O ladrão Eu sou o povo Então Posso ser o que quero O verme que corrói A madame No cemitério Até o louco Trabalhador Sem nenhum real No bolso Louco Normal Revolução mental É o terror Linha de frente Eu sou o rap nacional É o terror É o terror É o terror Rap nacional É o terror Que chegou É o terror Rap nacional É o terror Que chegou É o terror É Eu sei Não sou a Disneylândia Eu sou os becos As quebras escuras Da Ceilândia As ruas As famílias Sem o básico O fim dos fins De semana Trágicos Eu sou favela Sou viela God flagrante Japão Agora quem manda ideia Eu sou a cartilha Eu sou a cartilha que ensina Um livro que liberta Ou contamina o cadeado Aliado A corrente O analfabeto Que surpreende Trabalhador Sem emprego Cidadão Que levanta Todo dia cedo Eu sou um crime Em pessoa A saída Pro moleque Que era à toa Eu sou um fruto Descubra meu valor Meu real teor Eu sou um som Que apavora O planalto Um invasor Mãos ao alto Se reagir Você está contra a maioria Periferia Meu cumpadi É a maioria Está do nosso lado Será um vencedor Mas se for adversário Ladrão Se liga na fita Com certeza Na virada Do novo mineiro Futuro dos tolos Eu aviso Porque serão Horas de terror É o terror É o terror Rap nacional É o terror Que chegou Rap nacional É o terror É o terror Rap nacional É o terror Que chegou É o terror É o terror É o terror Rap nacional É o terror Que chegou Rap nacional É o terror É o terror Rap nacional É o terror Que chegou É o terror É o terror, 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 é o terror Caramba! Metralhadora! Clica aqui para o próximo vídeo.